É, tá aí. Uns tratam como máquina, outros como filho. Seja como for, use, ande, faça história com ele. Esse deu trampo. Foram dias desmontando, lavando, limpando e pulindo. Uma vez escutei uma frase de um cliente e ele disse, ficou tão limpo que não vou nem sair com ele na rua. Eu me perguntei, sério? Pra que todo esse trampo então? Sujou? Lava novamente. Quebrou? Troca? Estragou? Arruma? Carro parado não faz história. Ande com ele, curta seu carro, cuide o melhor que puder, lave quantas vezes quiser, mas use. Deixa eu respirar e depois trago de volta pra casa. Quer coisa melhor? Garanto! Se você não fizer isso, existe uma grande possibilidade de um dia você ver o seu carro nas mãos de outro, dando aquela volta que você nunca deu. Fica a dica. Cuide da sua viatura, mas use. Beleza? Um forte abraço. Valeu. Tamo junto.